MÚSICA O Murilo domina pela ponta esquerda o Murilo, vai ocupando aquele espaço agora. Felipe Benesse foi pra boca do gol, ele foi pro fundo, cruzou, caiu o César pra ficar com ela. Tocou pro Ayrton, faz o levantamento pro Marcio Araújo, apareceu meio de surpresa e tem que ser assim mesmo, cabecendo sobre o gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Tocada na esquerda para o Murilo, encostou o Marcelo na marcação, ele segue com a posse de bola, Felipe Benesses, linda devolução pro Murilo. Bruno pediu o cruzamento pro Bruno, bateu pro gol, César. Ele levou um tombo agora há pouco. Ele bateu mal na bola, mas a jogada do Felipe por aquele lado esquerdo, novamente. Ele não encaixa bem, a perna esquerda que não é o forte, mesmo assim, estava numa distância bem pequena. O César fez uma boa defesa. Se o Ayrton não sentir que dá pra sair pro Ayrton, vai você. Felipe Benesses, clareou, pé esquerdo, bateu pro gol, César. Bota pra escanteio, é tudo daquele lado, de lá. O gol não esteja na hora de, talvez até inverter, botar o Cáceres pra dar uma proteção, mas pra nós, sei lá, Júlio. Pode ser, mas aí o Ayrton tem que sentir, Luiz. Quer dizer, o Goiás está centralizando a jogada daquele lado. Não adianta querer sair pro apoio. Forma a linha de quatro, chama o Marcelo Cirino, chama o Cássio, ou o próprio canqueiro que tá mais pra aquele lado, pra fazer o triângulo ali, pra fazer a marcação ali. O jogo é todo do lado esquerdo. Aí se manda o Murilo, marcado pelo Marcelo. Entregou pra esquerda, bateu pro gol, bateu pro gol. O lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, agora passou a frente do César. Não saiu nem pela linha de fundo, ele bateu de pé direito, ó, o César salta. O César Menezes está ali, se ele não esvala. Ele deu de bico. O bico foi, rapaz, de bico. Porque o Cássio já ia chegando. Ele pra ganhar, pra ganhar o tempinho, ele deu de bico. Só que ela pegou, meio trivela, terminou saindo aqui na lateral. César perdeu. Roubada de bola do Bruno Henrique. Felipe Menezes foi pra boca do gol. Bruno cruzou pro Felipe, agora passou. Vai ficar com o Murilo. César saiu decidido. Aí o Patrick tenta o drible. Vai pra linha de fundo. Levou, o Felipe, a bola saiu. A bola saiu, não tava ali no gol. Bandeirinha tá em cima da linha de fundo. Marcou a saída de bola. É uma bola sempre muito difícil. Você vê, ó. Pela câmera aqui, já não vai tá naquele brumo que o Bandeira tava. Lente de aumento. Paulo César desenrola pra gente. A bola saiu completamente. Foi muito bem o assistente Carlos Berkenbrock, o assistente 2. E o Weber também aproximou. Tava lá dentro da área. E marcaram corretamente a saída da bola. Foram bem na jogada. Goiás do lado esquerdo. Patrick passou pedindo. Recebeu o Patrick. Chegou o César na marcação. Patrick foi pro fundo. Fez o cruzamento. César fez a defesa. Tá, gente. Questões físicas. Vai sair jogando o Flamengo. Bola com o Cirinho lá do lado esquerdo. Tentou o Marcelo. O segundo fez. Bom lance. Lindo toque pro Everton. Guerreiro pediu. Ele devolveu o Alan. Patrick bateu pro gol. Errou. O chute. Saiu fraquinho. O Renan defendeu. Agora ficou sem opções. Passe pro Guerreiro. Que lindo toque pro Cirino. Flamengo. Flamengo. O do Flamengo. Marcelo Cirino. Alan Patrick pra Guerreiro. De primeira pro fundo da rede. No toque do Marcelo Cirino. Tudo de primeira. De Mancinho pra vencer o Renan. 27 do segundo tempo. É o primeiro gol do Cirino. No campeonato brasileiro. De Alan Patrick pra Guerreiro. Aí no pé de quem conhece muito. Um toque de primeira. O Alan Patrick começou. O Marcelo finalizou. Entregou o gol agora pro Everton. Fez o levantamento pro Guerreiro. Dominou o Guerreiro. Limpou. Girou. Bateu. E jogou sobre o gol. E você vai ver isso que o Juno acabou de explicar agora. O Marcelo Araújo deu bote. O Pará tá marcando. Mas a bola foi tocada pro Lucas Coelho. Lindo lance do Lucas César. Nos pés do Lucas Coelho. Defesa arrojada. Tem o risco de tocar no atacante. De provocar um pênalti. É o Rodrigo trabalhando. Botando pro Diogo Barbosa. Que bolão. A chance do empate. Na trave. A bola do Linnick. O Marcelo. Vamos ver de novo ali ó. Lance pra você. Normal Paulo César. Normal. Mandou muito bem o Berkenbrock. Mandou seguir. O jogador veio de trás. A posição dele era legal no momento do passe. E a bola explodiu na trave esquerda. Vai lá o Gimenez pra fazer a cobrança. Fred se movimenta na primeira trave. Levantamento. Subiu pra tocar de cabeça. Sobre o gol Lucas Coelho. Encerrado em Campinas. Ponte Preta e Internacional. 0 a 0. Fim de papo em Campinas. 0 a 0. É sempre melancólico. Não é bom ser que um jogo com gol. Às vezes tem jogo bom 0 a 0.